Então, o que define um modo são as notas, são os intervalos que você usa dentro de um acorde. Então, por exemplo, vamos lá, presta atenção aqui. Vou te dar três exemplos, tá? De três escalas. Dórico, frígio e eólio, tá? Essas três escalas servem para acorde menor. Tá legal? E aí, cada uma tem um colorido diferente. Então, por exemplo, um lá menor. Se você quiser fazer o dórico, vamos começar pelo dórico. Se você quiser fazer o dórico, você tem que ter as notas desse acorde, ou seja, você tem que ter a fundamental, tem que ter a terça menor, tem que ter a quinta justa, tem que ter a sétima menor. E aí, você vai acrescentar também a nona, tá? Você vai acrescentar a quarta justa e a sexta maior. Ou seja, as notas vão ficar um, dois, B3, quatro, cinco, seis, B7. Ou tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Aí, eu vou fazer aqui um lá menor. Inclusive, é o próximo acorde aqui, né? Agora, eu vou fazer um dórico por cima desse lá menor. Vou tirar essa nona aqui, porque ela vai me atrapalhar já, já, quando eu fizer o frígio. Então, ó, dórico. Aí, se eu quiser transformar isso em óleo, eu tenho que cair essa sexta. E se eu quiser transformar em frígio, eu tenho que cair a segunda. Ele fica com a nona menor. Entendeu? Então, cada um tem uma sonoridade. Se você reparar, se eu fosse elencar aqui de mais escuro para mais clara, eu teria mais escura o frígio, depois o e-óleo e depois o dórico. O dórico é bem claro, né? É uma sonoridade clara. Então, ó, frígio. Aí vem o e-óleo. Já deu uma clareada. E depois o dórico dá mais uma clareada ainda. Então, isso é que define o modo. São os intervalos que formam o... Que formam esse modo e como eles interagem com os acordes. Não, não. Obrigado.